E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Hoje nós vamos trazer aqui uma receita mateira. Vai para o mato, tá sem saber do que você vai preparar? Quer fazer uma comidinha boa e gostosa? É isso que nós vamos te ensinar nesse vídeo hoje. É o arroz mateiro, gente. Um arroz muito fácil de fazer. Você vai usar basicamente uma panela e alguns outros ingredientes que eu vou te mostrar ali já já. E é uma comida que fica muito gostosa. E enche, te sustenta para você ficar aí no seu acampamento, no seu bushcraft ou na sua atividade outdoor. Vamos lá para os ingredientes que eu vou falar para vocês aí. Vocês vão ver que é fácil, prático, pode ser alterado da forma que você venha a preferir. Mas basicamente são ingredientes bem rápidos, práticos e baratos. Eu vou aproveitar minha cadeira do mato aqui para servir de apoio. Então aqui, todos os ingredientes que a gente precisa estão aqui. Ou melhor, quase todos. Tem dois que estão ali, eu vou pegar depois. Então, o que eu tenho aqui? Um pimentão. Eu tenho cebola, alho, tomate. E uma linguiça calabresa. Essa aqui é a nossa proteína do, por assim dizer, proteína do nosso arroz. Mas você pode mudar. Você pode colocar linguiça, você pode colocar outro tipo de carne. Você pode colocar ovo, você pode colocar aquela carne de soja, enfim. Hoje tem muita gente que não come carne. Você pode substituir esses ingredientes. E mais os outros dois ali que eu vou pegar e mostrar. E para fechar a nossa receita, nós vamos pegar o arroz. E o azeite ou óleo que você preferir. Eu costumo cozinhar com azeite. Melhor, mais saudável, né? Então, basicamente, tudo isso aqui que você vai precisar. Ah, Rubens, e aí? O que que eu vou... Onde que eu vou preparar isso aqui? Eu preciso de quantas panelas? Eu preciso de muita coisa? Não, galera. Você vai precisar de uma panela. Você vai fazer tudo em uma panela só. Aqui está a minha panela. Pode ver que não tem nada de especial. Uma panela simples aí. O tamanho dela depende de acordo com a quantidade de pessoas que vão comer junto com você. Que como sou só eu, não preciso de uma panela grande. E de preferência que ela tenha uma tampa para ajudar o arroz a evaporar a água, né? A cozinhar mais rápido. Mas é isso aqui que a gente vai precisar para fazer o nosso arroz mateiro. Pessoal, e não tem segredo. Agora aqui é picar aí do seu jeito, tá? Do jeito que você está acostumado a fazer. Eu vou utilizar meia calabresa. Uma para mim é muito. Então eu vou cortar meia, vou cortar em quadradinho. Ou melhor, em quadradinho não. Aqui, ó. Então meia. Vou fazer assim, ó. Vou cortar no meio dela. No meio de novo. E agora em cubinhos. Coitado, eu vou guardar. Vou colocar no meu vasilhinho que eu trouxe. Para a mosquitaliada não ficar atacando. E agora eu vou picar. A cebola, o tomate e o alho. Galera, então aqui, ó. Já piquei a cebola, o alho. O tomate e o pimentão ainda não. Porque não tem onde colocar eles aqui agora. Então eu vou esperar. Estou esperando ali a fogueira estar com uma brasa boa. Vou colocar aí a panela. Com um pouquinho de azeite. Cebola, alho e a calabresa. Na verdade, primeiro a calabresa. Para ela ir dar uma tostadinha. Para ela já ir chegando no ponto. Depois cebola, alho. Na hora que eles estiverem mais ou menos no ponto. Eu já coloco também o tomate e o pimentão. Então aqui eu estou colocando um pouquinho de azeite. Só para dar aquela chegada. E vou colocar a calabresa. Aí pessoal, deixa dar uma douradinha. Deixa dar uma fritadinha. E depois vem com a cebola, alho. E depois vem com a cebola. Beleza? Agora deixa dar uma fritada. Deixa dar uma chegada boa. Depois eu vou vir com o pimentão, tomate. E já vou colocar o arroz. Dá uma fritadinha nele. E depois vem com a água, tá? E aí só deixar cozinhar. Vou também deixar só dar uma chegada. Dá uma chegadinha rapidinho. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Como é fogueira, o fogo não é muito controlado. Então qualquer coisinha a gente pode queimar. Então deixa dar uma chegadinha. Vai mexendo, vai mexendo. E aí vamos colocar o arroz. Beleza, vamos colocar o arroz. Aqui tem uma xícara de arroz. Acho que eu vou colocar a metade. Mentira, foi tudo. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. Deixar fritar um pouquinho. Agora o segredo. Na hora que você for colocar a água, deixa mais ou menos aí quase um dedo para cima do arroz. Porque se você passar, é mais difícil a gente arrumar. Então antes falta água do que passar água. Então eu vou colocar a água. Beleza, agora deixa ferver e está pronto o nosso arroz mateiro. Gente, vocês não tem noção do cheiro que está isso, é só ir olhando o ponto do arroz, vendo se está no seu jeito, se a água secou e acompanhando, beleza? Agora não tem segredo não, esperar o arroz ficar pronto, cozinhar, a água secar e está pronto. Prontinho pessoal. Agora é só ser feliz. Pessoal, muito bom. E olha que eu não coloquei sal, não coloquei mais no tempero, só cebola, alho, o pimentão e o tomate. Então, muito gostoso. Se você gostar mais de sal, bota sal. Eu costumo não usar, mas está gostoso. E aí, curtiu essa receita? Receita fácil, prática. Para você fazer aí no mapa, que não precisa carregar muita coisa, só uma pessoa consegue fazer. E alimento. E o melhor, né? Saboroso demais. Então é isso pessoal, espero que vocês estejam curtidos. Deixa aí no comentário se você curtiu ou não, se você já fez essa receita, se você vai fazer no próximo. Enfim, coloca aí, interaja com a gente. No mais, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe a sua curtida, ativa o sininho para sempre receber notificação quando a gente postar vídeos novos. Sem muito mais, nos vemos no mato. Tchau, tchau.